Foi você mesmo quem pediu pra dar um tempo que era tanto contratempo Que já tava agoniada, perreada, sufocada e não queria ser mais minha namorada Eu não podia fazer nada, todo mundo viu Você mesmo quem saiu pela calçada, mala e coria pendurada Carreira desempestada pra parada, apanhar o ônibus das sete Corri atrás com meu chevette, mas deu prego E eu segui cego, sem você, cego Fudeu meu ego e toda vez que eu me apego Quanto mais eu me entrego, mais me esfrego na carniça Tanta preguiça, tanto choro, tanto drama Vendo que tu não me ama, foi foda pra eu me amar Mas fui me armando, me desquindo, me trocando Me sentindo, me soltando, varrendo, arrumando a casa Mexendo a ponta da asa, mostrando que eu tô esperto Deixando o portão aberto para quem quiser entrar E vem você com essa cara lisa De quem se arrependeu Se perdeu na vida Se perdeu já era Já era Foi você mesmo quem pediu pra dar um tempo Que era tanto contratempo Que já tava agoniada Aterriada, sufocada E não queria ser mais minha namorada Eu não podia fazer nada Todo mundo viu Você mesmo quem saiu pela calçada Mala e corpo pendurada Carreira desinvestada Pra parada Apanhado o ônibus das sete Corri atrás com meu chevette Mas deu prego E eu segui cego Sem você Cego Fodeu meu ego E toda vez que eu me apego Quanto mais eu me entrego Mais me esfrego Na carniça Tanta preguiça Tanto choro Tanto drama Vendo que tu não me ama Foi foda Pra eu me amar Mas fui me armando Me despindo Me trocando Me sentindo Me soltando Varrendo Arrumando a casa Mexendo a ponta da asa Mostrando que eu tô esperto Deixando o portão aberto Para quem quiser entrar E vem você Com essa cara lisa De quem se arrependeu Se perdeu na vida Se perdeu já era Já era Tal durou Se perdeu na vida Que ela team E團 empathiza E então Se perdeu Explica o魂 Que elas se atençam Afinal Anun A O Se perdeu Huge Deu Já te quis, não quero mais, já me deu Diz o dano, não me importa que tu morrais No sereno, cochilando Então, em cima da trilha, então Já era, com seu Pereira e Coletivo 401 Essa maravilha de música que vocês escutaram É a sugestão do José Flores E vamos continuar Tu querias, tu estavas começando a falar alguma coisa Lá no finalzinho, não? Não me lembro Não me lembro O dia até está começando a falar, mas não lembro Tudo bem, normal, isso acontece A gente fala tanta coisa em off Queria pedir café, eu acho Mas eu não me esqueci de uma pergunta no meio da pergunta? Então, isso é normal Acontece Vale tudo Uma pergunta no meio da pergunta deve ser uma meta-pergunta Uma meta-pergunta Provavelmente, ela ficou Sei lá, ela se meteu em algum lugar É verdade Mas, então, assim Recapitulando o Flores E tu falavas Falasse, então, do Inktober Mas tem o Printvember Então, o Printvember já foi uma Flores Iniciativa Sim Maquinando-se a continuidade Então, aí a proposta era trabalhar com gravura Que já era uma coisa mais restrita, né? Sim Não tem tanta gente Mas em Rio Grande tem umas feras, né? Tem Tem feras, sim E, bueno Nesta, assim, até onde eu sei Eu fui acompanhado dia a dia Pelo José Salvador, né? Apenas José Salvador Que é um cara que tu nem precisa convidar Pra ele produzir uma gravura Por dia e postar Porque ele é assim Ele respira gravura, né? O Salvador é antrapaceiro, né? Acho que ele já tem uns seis meses De gravura pronta em casa Salvador acho impressionante, assim, sabe? Eu realmente acho um caso Excepcional Excepcional É mesmo, sabe? É mesmo um caso É muito acima da média Muito, muito acima da média É muito, muito É demais Se ele ficar sem gravura um dia Eu acho que ele passa mal, sei lá E é um camarada E é um camarada que dá aula na rede pública, né? Exatamente Todos os desafios da rede pública Ainda produz Produz incessantemente E se mantém sereno, hein? Na balada Na balada Quase totalmente silencioso Mas o discurso dele ali, ó E é um militante, né? Sim Das causas sociais Dos temas sociais, políticos Ele não deixa barato, né? Sim E trabalha com uma linguagem Que é de guerra, né? E aí, ele com uma caça aérea Ainda tem tempo pra cantar, né? No caso ele toca, né? Pois é Ele tem banda Ele tem banda ainda Um caso a ser estudado e explicado Porque é impressionante É demais Então, assim Foi acompanhado Sim Eu sei Não conheço nem um terceiro, né? Mas nós fomos até o fim Então, esse é o capítulo gravura Eu trabalhei mais com monotipia Que são Que é uma técnica de fronteira ali Entre o desenho e a gravura, né? O desenho é a matriz e vice-versa Sim E isso, então, permite uma agilidade Assim Mesmo assim, não é muito simples, né? Pra quem estava há um tempo, assim Fora do métier Mas consegui fazer E no final, tive que lançar a mão Do arquivo morto, né? Eu já estava assim Meio, e agora? O que eu vou desenhar hoje? O que eu vou fazer hoje? Vou lançar a mão do meu arquivo, né? Tu chegou a compartilhar Eu larguei umas três ou quatro gravuras Estilo de gravuras, né? Sim Tu não compartilhou com o criador do Inktober? Afinal, eles compartilhassem Ah, bem lembrado Do projeto Bem lembrado Então Pra ter uma justificativa, né? Assim, plausível E, digamos assim Abençoada pelo Jake Parker, né? Quer dizer O tipo de iniciativa foi dele Existem outros projetos aí Parecidos, assim Mas eu quis, assim Oferecer a ele, né? Olha, nós temos uma proposta de Emendar no outubro, né? Em novembro Um trabalho com gravura, então E pedi a ele Foi O Chico nunca ia responder, né? O cara que tem milhares de De compromissos, etc O cara respondeu E deu força, né? Então, toque aí O Prit Wembert está Abençoado Vamos em frente, né? Eu até postei, né? Olha, o cara Ele respondeu, né? Isso foi muito bacana também Muito legal E aí? Agora o Zé trabalhou Desculpe te interromper O Zé trabalhou com Chilo Gravura Todos os dias Quer dizer Ou ele lançou mão Desse arquivo Deve ter milhares Mas o Zé Não fica sem trabalhar Então eu acredito Que as gravuras dele Eram do dia Eram da hora Mesmo com a banda Mesmo com a escola Mesmo com a vida toda É se tivesse a companhia De uma usina De criação Aí a companhia Covardia Sim Mas não parou por aí? Não Agora tem o Colaguari Então O Colaguari Que tem essa sonoridade guarani Sim Então vem de colágio E o Para tornar internacional A nossa iniciativa O finalzinho Do January Sim Mas assim Com o cola na frente Tirei o C Botei um K Parece guarani Então já virou Colaguari Sim E achei bárbaro Sempre que deu uma puxada Assim para a terra Brasília E aí então é isso São colagens Colagens Acho que estou fazendo Acompanhado de Solamente Jô Por enquanto Você não viu nenhum Hashtag Assim Correspondente E emendou também Assim Consegui juntar É muito interessante Porque eu Parti de uma revista Que é um curso De moda Curso de corte e costura Editado em 1971 Eu vou dar os créditos Depois ao final Vou fazer um Um relatório Colaguari Sim E achei aqueles desenhos Bárbaros Esse desenho Estão muito bons E fui buscar Outras referências Em outras revistas Aí parti para O que eu tinha lá em casa Que eu estava quase doando Coisas assim De décadas Quer saber de uma coisa Vocês vão trabalhar Aí puxei a minha Pilha de Bravo Galileu E outras revistas Muito interessantes Sim E aí foi nascendo Aos poucos foi nascendo Um discurso Sim Um discurso que tomou Assim uma Uma fala Que eu estou dizendo Assim Uma fala feminista É uma fala Que Entra na discussão Dos temas mais Mais fortes Que abalam Digamos assim O mundo feminino Então de certa forma É a minha porção feminina Falando Como Eu lembrei muito Chico Buarque Olha a pretensão Mas a inspiração Foi essa Assim Tentar Estabelecer uma fala Por imagens Que toquem temas Assim Que são fortes Que são políticos Que são comportamentais Que são Da cultura De tudo que é imposto A mulher Milenarmente Mas que Atualmente Com a difusão Das mídias E etc São temas que Aí fazem ruído Diariamente Então Eu achei uma Aconteceu naturalmente As imagens foram se formando E eu percebi assim Opa Tem uma coisa aí Aí comecei a investir Conscientemente Naquilo E Penso assim Que O conjunto Está com uma unidade Sim Está com Realmente Gerou um discurso Com uma frase Por dia Digamos assim Comparando Mais ou menos E está me dando Muito prazer Isso Acho que As colagens Acho que vão continuar Fora do que vai acontecer Em fevereiro Não sei o que vai acontecer O que eu gosto Nessas propostas É que elas te encaminham Te ajudam com a produção Digamos assim Tu cria uma ideia Aquilo O Everton mesmo Que são dos insetos Tu acaba Tem uma variedade enorme Nesse universo E aí cada um vai Leva a pesquisar Outros E tu vai criando A partir disso A mesma coisa Com as colagens Imagina que tu vai Compondo ali Vai Olhando de repente As imagens ali Vai tentando Formar Estruturar Novos Os formatos São um pouco reduzidos E aí tem como Tu trabalhar melhor Ainda essas composições Tem alguns São maiores Que tu falasse Que tem que trabalhar Um formato um pouco maior Seis São só seis Que são de vinte por vinte e cinco Os outros São todos sete e meio Por doze e meio Os que tu tem publicado Mais são os menores No caso No Face Todos os maiores Já foram publicados Seis Grandões Agora daqui até o final Já está Mas o que eu acho legal Dessas iniciativas E o Alisson E o Alisson A gente conversa muito Sobre isso E na minha opinião É o grande desafio Do grafista Do desenhista É ter o maior Repertório de coisas Desenhadas possível Porque Por melhor que seja O desenhista Por mais versátil Que ele seja É impossível Saber desenhar tudo Sim Então Quando tu te propõe Investigar um objeto Como eu investiguei Os insetos Agora estou investigando Alguns animais marinhos É isso É tu ampliar repertórios Porque A construção É diferente É um estudo É um estudo Que não termina nunca Então Essas propostas Essas propostas Autoimpostas De certa maneira É uma investigação Porque enquanto Profissional da área É fato Não é possível saber Nem a mínima parcela De tudo E tu sai da zona De conforto também Exato Tu fica muito Numa coisa Que tu está acostumado A fazer Então tu te desafia A fazer outros tipos De produções Isso é No desenho É muito bom E eu gosto Eu gosto De um termo Que o Alisson usa Desenho é um exercício Intelectual Desenho é uma prática Que ela Ela exige Ela exige muito estudo Exige leitura também É sempre bom ler a respeito Como outros desenhistas Pensam a respeito Gente que pinta Gente que faz aquarela Então é uma atividade Que aparentemente Não é Mas requer muito estudo Sim Requer muita dedicação A gente conhece pessoas Que desenham Mas que não são Efetivamente desenhistas Elas desenham Mas por ocasião São excelentes Desenhistas Mas não tem isso Como um ofício Como um projeto de vida Sim Ter isso como projeto de vida Ele requer muito Do teu tempo Muita dedicação Estar pensando a coisa O tempo inteiro A gente está aqui na mesa Falando Sobre desenho Mas a gente está Já raciocinando também Sobre diversas coisas Apotenciando ao redor Também se relaciona ao desenho Sim E é isso É o registro também É isso A música requer isso Diversos ofícios Requerem isso Mas o desenho Que é o meu chão Ele toma muito da gente Às vezes até A gente não gostaria Que tomasse tanto Mas é instintivo É automático A gente vai indo E está sempre rodeado Pela coisa É uma atividade De certa forma Solitária A gente fica imerso Naquele trabalho Ali E mesmo que eu Por exemplo Mesmo que tenha Muito movimento Na minha volta Mas a concentração Tu te entrega muito No trabalho Para mim É ótimo Esse tempo Que tu tem Dedicado A criação É um momento Além de ser Produtivo Criativo É extremamente relaxante Acho que tem uma coisa Da iniciativa Iniciativa Desses movimentos O grande barato Eu acho que é Descoberta Porque tu tens O desafio E aí dentro Desse desafio Tem as problemáticas Tem que resolver Aquilo Tu tens Questões diárias Para se resolver E aí tu Tem as descobertas Em torno disso E eu acho Que o desenhista É o cara Que vibra Com isso Acho que O grande barato Do desenhista É que Tem coisas Que aparentemente São mínimas Mas que são Grandiosas Para o desenhista Então A descoberta É uma coisa Doida Seja do tema O professor Falou bem Na questão do tema Opa Encontrei E isso é uma coisa Muito Complexa Porque Eu e o Everton A gente comenta Muito isso Cara Eu tenho necessidade De produzir Muitas vezes Mas Por alguns momentos Assim As coisas Perdem Um sentido Então a gente Procura Essa linha Temática Procura A gente precisa ser Motivado Por algo Provocado Por algo Para Entrar de cabeça Numa Campanha De Conhecimento De Busca Então O Everton Falou bem Na questão dos insetos Eu tive Desafios Que Acabei recebendo Com o tempo A própria A questão De trabalhar Com algumas instituições Como o NEMA Por exemplo A gente acaba Se alfabetizando Sobre várias coisas E tem que Ampliar o repertório Entender Como representar A gente está representando Alguma coisa Então como representar Essas Essas Imagens Alguns objetos Alguns elementos E tem uma coisa Doida Nisso Que é Como as pessoas Recebem isso Porque Na verdade As pessoas Cada pessoa Faz sua leitura Da coisa Cada pessoa Faz sua interpretação Da coisa E ela enxerga Outras coisas Por afinidade Temática A pessoa Enxerga Alguma outra Então A gente tenta fazer Sugerir Alguma coisa Através das ilustrações Através dos desenhos Gravuras Enfim A gente faz uma sugestão Uma provocação Para as pessoas E largamos isso Para o mundo E as pessoas Vão fazer Uma interpretação Bem complexa Muito mais ampla Do que a gente Imagina Então é por aí A coisa Resumindo Acredito que O indivíduo Que toma Que sai do armário Como acredito Que eu saí do armário Na questão Me assumi desenhista Quando eu deixei De ter vergonha O que tu vai ser Quando crescer Igual Você desenhista Muito tímido É um pouco isso Que começa Realmente vibrar Com as suas descobertas A ponto de ficar Sorrindo sozinho Em frente ao papel Apesar de ser Uma profissão Solitária Para caramba A gente Acaba falando Falando com a folha Falando com o lápis E quando a gente acerta Seja lá Uma mancha Seja o que for Isso Vibra Até parece Uma coisa maluca Coisa de maluco E é um pouquinho E é bom É a loucura boa Mas e o resultado De ser um diálogo A loucura saudável Nós podíamos Nós estamos já Bem perto Do final do programa Mostrar Tu trouxeste Algumas das gravuras E tal Mas as minhas Meninos Vocês trouxeram Podíamos mostrar Alguma coisa Estranho Não sei Não sei como Tu vai fazer Organizar a coisa De mostrar Isso Mostrar os trabalhos Pôs o seu critério Enquanto a gente Vai conversando Agora no finalzinho E tal Vamos mostrando Os trabalhos Tem isso também Tem a produção Sim Ah então Então tem bastante Tem bastante coisa Nós temos que aproveitar Aproveitar o momento Até devia ter Começado isso antes Mas eu fico tão absorta Na conversa Não tem problema A gente marca outro A gente marca um outro encontro Você vai marcar um seis Para mostrar Porque lá vai ter mais coisa Mas é maravilha Porque acho que Estou vendo sozinho Eu acho que ele está mostrando Alguma coisa ali Não, a gente vai mostrar Ali direto Ai que bom Ele encontrou Uma fórmula De mostrar bem ali Mostrar um pouco de cada Isso aí Bueno Mas então O pessoal do rádio Não está vendo E nós precisamos Continuar Começando Vocês não conseguem enxergar Com os ouvidos A tecnologia ainda não chegou lá Mas Meninos Temos quatro minutinhos Até o final do programa Então De repente falar Da feira Tá, então É verdade Feira do livro Hoje, né A feira do livro Para nós Assim É um evento Que nós esperamos Eu acho que A feira sempre conta Com Com A participação Dos desenhistas Grafistas E afins E é um momento também De encontrar as pessoas Encontrar Porque nós moramos Em uma cidade Cidade de Rio Grande Todo mundo trabalha Acaba Se envolvendo muito Na rede social Mas Algumas pessoas Estão bem distantes Então Socializa muito Na feira A gente acaba sempre Na feira A gente acaba Projetando coisas E eu Tenho participado Da feira Ativamente Ilustrando Alguns livros De alguns autores Da cidade E participando De atividades No ano passado Os dois anos Anteriores Nós lançamos O O Mancha Negra Que é um Que é uma espécie De De Não diria um portfólio Mas É um É uma amostra Do Do grafismo Uma amostra coletiva De grafismo E também The best of Quase um the best of E também Uma experiência Do Com a editoração Do livro Que todo Uma proposta Do Mancha Negra Também as pessoas Entenderem O que que é O Pode Abrir Enfim Então Então A proposta Também As pessoas Terem esse Contato Com o Fazer do livro E Esse ano Eu vou participar Com Três oficinas Oficina de desenho Oferecida ao público Através do NEMA Fui convidado pelo NEMA E fazer essas oficinas De desenho No dia 26 27 e 28 Neste mês Sexta, sábado e domingo Eu vou estar lá Na Eu acho que É a rua das crianças Sim Sim Tem a rua das crianças Que é a melhor parte Da feira A parte mais colorida Da feira Eu vou Estar lá Trabalhando com Uma oficina De Lamb E também De extension Eu vou fazer Um Vou trabalhar o extension De uma forma Diferente Gostaria então Da participação Das pessoas A partir das 21 horas No dia 26, 27, 28 Ah, maravilha E não dá tempo De mais nada Agora São 11 horas e 59 minutos É Não sei se dá tempo Da gente escutar Um pedacinho Aí da última Já está Já está rolando Agora Acabei de botar Tá, então está rolando Deixa eu colocar os óculos Morfine You like, like rain Sugestão do Everton Bela banda Eu gosto muito Encerrando os trabalhos Encerrando os trabalhos Não é? Exatamente Então queremos agradecer A presença de vocês Agradecer aos E às Ouvintes Deixa vocês escutando Vai ser um pedacinho Pequeno Na rádio Ainda vai mais Na TV Agora em seguidinha Já, né Já entra outro programa É Convidamos a que esteja Novamente conosco Amanhã Graças Eu quero saber O que você tem que dizer Eu quero saber O que você tem que dizer Eu posso dizer Você tem que sentir Como o céu Porque você parece O que você tem que sentir 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 Obrigado.